É isso aí, mais um vídeo. E o grande lance é o que? Já estamos carregados, ó, carreguei bem aqui nessa empresa aqui. O pessoal me atendeu hoje super bem, até porque não pode ser tudo ruim, né? Olha que a parte mais chata ali que tá cheia, muita gente querendo carregar. E demorou um pouco, porque é só questão da logística das coisas, né? Porque o rapaz vai lá, pega o palé, tem que vir marcar o palé, adesivar, lá, 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 um monte de coisa. Mas bem a mal, a gente já tá carregado. E daqui vamos direto para a Vila Malha. Lá, lá, em Vila Malha, nós vamos fazer a aduana, parece que segunda-feira, hoje é sábado, né? São agora meio-dia e vinte. Eu tenho que sair daqui três e vinte. Pera. 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 Vai chegar lá uma certa hora e tal. Tô cansado, tô incansado. Mas tá bom. Não há nada tão ruim que não possa piorar, na verdade. Então é melhor a gente... Fingir... Fingir que... Fingir que está cem por cento bom. Mesmo nós estamos. Era uma carga que eu... A carga não é ruim, mas não é boa. Porque Suíça, eu não gosto de ir na Suíça. Pra mim, Suíça é uma bosta. Principalmente pra entrar, pra você fazer pausa lá dentro. Mas a parte boa, né? Porque eu vou fazer pausa no nível. E lá a gente pode ficar lá. Geralmente, né? Bom, mas o problema vai ser... Pra sair de lá. Pra sair de lá é que tem um... É uma coisa ali que é chata. Você desce, tá fudido. Você tem que subir, tá fudido. E sair dali pela porta, por onde você entrou, é uma sorte que... E vamos ter que ter aí... Vamos ver como é que vão ser as coisas. Vamos ver se eu vou ter sorte de somar. Mais um passo de cada vez. Demora, nós já estamos carregados. Eu vou agora encher a barriga. Deitar, tirar uma soneca. Como eu falei, eu saio daqui às 3h20. É isso aí. E... Fazer o quê? Esperar. Mas... Aquela coisa não é nada que eu não esperasse. Mas... Eu esperava... Eu gostaria que não fosse assim. Mas... Se é assim que tem que ser, vai ser. Então, isso. Eu vou almoçar agora. E vou deitar. Vou tirar uma sonequinha. Falei aqui com a... Com a Juliana mais cedo. Tava lá com os bebês na piscina. Né? E é isso. Eles iam fazer... Nós iamos fazer a festinha do Henrique. Né? Talvez aí no fim de semana. Porque a Juliana, ela... Tinha esse plano. Gostaria mesmo que o planozinho dela tivesse dado certo. Mas não deu. Então... Ela cancelou a festa. Cancelou tudo. E vamos ver quando é que a gente vai poder fazer a festa do... Do pequenininho. Beleza? Mas eu... Tudo a gente vai se falando. É isso aí, gente. Até mais tarde, então. Quando eu sair daqui, vou fazer os meus cortes por aí. E a gente se fala. Meus amigos, boa noite. Estamos... Pertinho de chegar aqui, então. Nosso primeiro... Destino aí dessa... Subida. Vamos aqui... Vamos ver se tem a nossa vaguita aqui... Em Vila Amália. Como é que vocês acham que vai estar? Está cheio? Está vazio? Está vazio? Está vazio? Está vazio? Está vazio? Está vazio? Será que está cheio? Será que está vazio? Será que tem uma vaguinha para a gente? Vai ser complicado... Ou não vai? Vamos ver. Até aqui de cima já dá para dar uma olhadinha. A 300 metros... Parece que está apinhado de caminhão. A gente deve estar dando dinheiro aí. A 80 metros... Dobre a direita. A gente deve estar dando dinheiro aí hoje. Por isso está cheio assim. A 450 metros... Dobre a direita. É isso mesmo. Está lotado. Ah, vai ser muito bom isso. Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha. Você vai chegar no destino em 250 metros. Aqui em frente, do lado da empresa, está cheio. Cheio, cheio, cheio. Esse daqui do lado tem caminhão lá até o final. Aqui também caminhão na frente, do lado de quatro. A hora toda. Você alcançou seu destino. Não custa a gente dar uma olhadinha lá para ver como é que está, né? Não custa dar uma olhadinha. Novo cálculo da rota. A 180 metros... Dobre a direita. Mas acho que hoje não vai rolar uma vaguinha aqui, né? Entre na próxima à direita. Xiu, 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 xiu. É, tá bom mesmo isso aqui, mas... É, tá bom mesmo isso aqui, mas... Está mesmo, mesmo, igual. A 400 metros, dobre a direita. Já está tendo alguma festa. Beleza, tá bom mesmo. Novo cálculo da roda. Novo cálculo da roda. Novo cálculo da roda. Ali tem um buraquinho para a gente parar. Vamos dar a volta e a gente para ali. Ali tem um buraquinho que dá para parar no capricho. Aqui é assim, atrás tem vaguinhos. Vamos parar mais para lá com o bombomzinho para fora. Vamos lá. Aqui tem um espaço também. Vamos ali na frente também. É meus amigos, estacionava. Agora eu comecei a fazer aqui a janta. Estou bem cansado, mas tenho que comer. Vou fazer o arroz com a berinjela. Vou experimentar aquela berinjela. Muito bem doei. E aí devo fazer depois umas linguiçinhas. Uma salsichinha. Para comer junto arroz, berinjela e salsichinha. Amanhã eu vou tentar ir no mercado. Vamos começar a investigar os preparativos para a nossa Suíça. Vamos ver como é que vai ser o esquema ali da doana, porque a doana acho que é segunda-feira. A gente vai fazer uma pausa para a pausa e amanhã eu vou atrás de tudo, banho, fazer umas compras e tudo mais. Minhas coisas estão acabando, tem pouca água, pouca comida, pouca comida não, comida tem bastante, só não tem mistura. Eu quero comprar um pão, queijo, presunto, essas coisas. Beleza? Amanhã tem mais, então. Valeu, gente. Bom dia, minha gente. Estamos aqui para mais um dia de natação. Bora, Luiz Henrique. Bora dar a mão aqui. E é isso, minha gente. Vamos aí para mais um dia de natação. Não é, Luiz? Cadê a Luiz? Estamos chegando aí. Estamos um pouco atrasados, mas é isso aí, minha gente. Vamos que vamos aí. Um bom dia aí para todo mundo. Bom sábado. E é isso, minha gente. Estamos aqui para mais um dia de natação das crianças, entendeu? E é isso aí. Estão aí fazendo a aula de natação. Luiz Henrique está lá com o professor. O professor está falando com ele agora. Está próximo da escada, hein? E o Luiz Alexandre está lá na outra metade da piscina, lá no fundo. É isso aí, minha gente. Um bom dia para todo mundo. Entendeu? Um bom dia aí para todo mundo. E aí, minha gente. Estamos aqui em frente ao KFC. Esperando abrir. Olha o Luiz. Ele está ali jogado. E é isso, minha gente. Hoje, a gente vê um acidente lá na... Estou doido e a perna. É, um acidente na piscina. Luiz Henrique não sei como direito, né? Eles vão averiguar lá. Pode ter acontecido, mas o Luiz Henrique cortou o pé na piscina. Então, eles vão fazer agora uma inspeção lá, tal, para ver, né? Mas... Porque ele estava nadando na piscina, normalmente, do nada ele cortou o pé. Cortou o pé dentro da piscina. Não sei se foi algum azulejo. É, minha linda. Se foi na azulejo, né, Luiz Henrique? Se foi na azulejo, o que foi? Mas, enfim... Aí fizeram curativo nele, botaram fumada. Não dá para ver que está com o tênis em cima. Mas ele está mancando e tal, está andando devagarzinho. Mas vai melhorar logo também. Nós tivemos aí esse contratempo. Mas é isso. Daqui a pouco vamos comprar aqui o nosso almoço. Até já. E é isso, minha gente. Estamos aí almoçando. Batatinha com cheddar e bacon, frango. Pegou o molho cheddar ali e tal. Falta só o sundae aqui. O Henrique também comendo o franguinho. E é isso aí, minha gente. Vamos embora aí. Um bom almoço aí para todo mundo. Um almoço sábado. Vamos que vamos.